O grupo terra, ele envolve estabilidade, ele envolve você ter conexão com o elemento chão, envolve você estar menos ansioso na cabeça, ok? Então, esse grupo terra vai ser basicamente todas as batatas, abóboras, cenouras, beterrabas, rabanetes, cará, bardana, lótus. A lista vai ficando grande, mas assim, no geral, pra gente, é batata e abóbora, ok? Depois, a gente vai começar a ver qual é dentro desse grupo. O que é o perfil que aumenta mais vata, o perfil que aumenta mais pita, o perfil que aumenta mais cafa. E, na nossa alimentação, se a gente tá com vata agravado, a gente saber qual é o uso que a gente tem que evitar. Então, no Ayurveda, a gente sempre pensa assim, se, por exemplo, o aipim é um negócio que resseca muito, e ele agrava o vata, se você tá com o vata agravado, você não vai comer tanto o aipim cozido, você vai, eventualmente, comer ele frito. Porque a ideia no Ayurveda, isso é uma frase importante, anota. O Ayurveda come o que tá no teu prato, e não o que tá na prateleira do mercado. Então, todo preparo faz muita diferença se você vai tá comendo aquele milho como pipoca, se você vai tá comendo ele como milho cozido, se você vai tá comendo ele como pamonha, se você vai tá comendo ele como cuscuz, se você vai tá comendo ele como pão de milho, se você vai tá comendo ele como... Entendeu, né? Então, o nosso primeiro passo é entender a noção de que aquele alimento, na prateleira do mercado, tem, natamente, na prateleira, algumas características. Mas aí, se ele vai ser cozinhado, ou se ele vai ser assado, ou se ele vai ser tostado, ou se ele vai ser frito, vai mudar bastante essas características que no Ayurveda a gente chama de gunas. Mas, essas propriedades básicas do elemento terra é te dar estabilidade, te dar chão, e te tira de um excesso de pensamento sobre o futuro, ok? Então, sempre que você estiver muito ansioso na hora que você for fazer seu prato lá no almoço, você põe mais do elemento terra, pra ele fazer com que a energia que tá muito na cabeça, na verdade, acima da cabeça, volte a conectar com o chão. Por exemplo, sei lá, você andou muito de moto, e aí você sente que a tua cabeça tá voada. Você vai ter um efeito muito mais de aterramento se você comer essas coisas que estão ricas no elemento terra. Mais azeite, ok? Então, no Ayurveda, no início da refeição, a gente sempre dá preferência a ter um alimento untuoso, com bastante quantidade de azeite, óleo de coco, guia, tem várias questões aí de cada um dos óleos também, em termos de qual é efeito de cada um deles. Mas, no geral, na nossa cultura, manda ver no azeite, ok? A não ser que esteja um calor insuportável e tal, aí você vai mais pro guia, óleo de coco. Bom, então, dentro desse grupo terra, por mais que ele não seja terra em si, estão todas as coisas que a gente chama de queijo, coalhada, etc. Ok? Iogurte. Porque todas essas coisas aumentam muito o cafa. Elas não são exatamente terra, ela é uma mistura de terra com água. Ok? Então, o grupo água, ele tem o foco principal em nutrição, fazer com que você ganhe líquido no sistema. Ok? Então, por exemplo, você tá num creme muito seco, ventando muito. Se você comer muito do grupo terra, mesmo que você entupir de azeite, ele não tem muita capacidade de aumentar o teu plasma. O grupo água, ele reidrata o teu sistema. Adivinha por quê? Por que se chama o grupo água? E a ideia é que ele tenha uma capacidade de trazer moisture. Ele tenha capacidade de trazer umidade pra dentro do teu sistema. Então, nesse grupo, tá tudo que é gramínea e aparentados, né? Arroz, trigo, milho, cevada, cevadinha, centeio, painço, quinoa, trigo sarraceno, aveia. Tudo bem que é quinoa, ela não é exatamente uma gramínea, mas a ideia é tudo que é um pedaço de carboidrato envolvido por uma camada de casca. No geral, vai estar dentro desse grupo. Ok? Grão de bico, não. Todos os feijões vão estar no grupo posterior. Ok? Então, esse grupo, ele é um grupo muito rico no elemento água, ou seja, ele ajuda o teu corpo a hidratar. Ok? Então, se uma pessoa, por exemplo, tá com muito ressecamento na pele, com muito ressecamento na boca, etc. e tal, não é tão bom ela ficar comendo muitas batatas. Por exemplo, o inhame, ele é um do grupo terra que tem mais água. Mas tem muita diferença entre você comer o trigo cozido e o inhame em termos da quantidade de água que teu corpo vai receber. A gente não tem muito essa visão hoje em dia, porque a gente é muito urbanoide. Mas, cara, todas essas coisas do elemento água, eles precisam ser altamente regadas pra nascer, via de regra. Tudo bem que trigo sarraceno não é exatamente um grão, mas é uma castanha, mas o ponto todo é. Esse grupo ajuda você a ganhar água, ok? E ele ajuda você, em termos de musculatura, a ganhar mais volume muscular, mas não necessariamente força. O grupo terra te dá mais a noção da estrutura, da fibra. O grupo água dá mais a noção do redondo, ok? Do torneado na musculatura. Senão fica aquela musculatura esturricada, sabe? Ressecada. O grupo fogo, ele é o grupo que vai ter mais rico no que a gente, no geral, chama de proteína. Na perspectiva do Ayurveda. São coisas que ajudam o teu sistema, ou no processo digestivo, acabam acidificando a digestão, ok? Então, no grupo fogo, a gente tem todas as proteínas animais. Não importa qual é a carne que a gente tá falando, todas estão lá. Mas todos os cogumelos, mais todos os ovos, mais todos os feijões, ervilhas, lentilha, grão de bico, soja, etc. Sendo que a soja no Ayurveda não é muito elogiada na forma de grão. A soja no Ayurveda é mais elogiada na forma de tofu, etc. O sistema digestivo humano não é muito capaz de digerir um grão como a soja. Mas não é que você comendo isso um dia ou outro vai morrer. Mas a ideia é, alimento humano é muito mais tofu, tempeh, miso, etc. do que soja em si. Bom, então dentro desse grupo, a gente tem um processo de acidificação da digestão, ok? Todos eles, durante o processo digestivo, acabam deixando o sistema mais ácido pelas reações químicas que tem que acontecer para quebrar aquelas moléculas de proteína e transformar em aminoácidos, certo? Além desse grupo, dentro do grupo fogo, tem o que é chamado grupo do cachorro quente. Quem é o grupo do cachorro quente? Tomate, pimentão e cebola. Alho, alho poró e berinjela. Então, tomate, cebola, pimentão. Alho, alho poró e berinjela. A azeitona. A alcaparra. E tudo que está em conserva. Pode ser palmito em conserva. Pode ser o cachorro em conserva. Pode ser a espaga em conserva. Pode ser picles. Tudo que tem os alimentos ácidos e salgados dentro dele. Ok? Também está no grupo fogo. Então, dentro desse grupo fogo, a gente tem uma parte que é mais vento, que é os feijões. A gente tem uma parte que é mais fogo, que é a galera lá do alho, camarão, tomate, etc. Que são os alimentos que os pitas, no geral, vão ter que tomar um certo cuidado. Ok? E a gente tem um grupo que é mais cafa. Saúde. Saúde. Tem um grupo que é mais cafa, que é relacionado à parte de carnes. Então, quanto mais carne de búfalo for, carne de leite de búfalo, carne de vaca, carne de porco. Essas carnes são a parte mais pesada junto de coisas que são carnes fritas. Assim, filé parmigiana para o Ayurveda, cara. Haja acne para digerir aquilo, sacou? Então, assim, no Ayurveda, no geral, a gente não mistura carne com queijo. A gente, no geral, não mistura carne com ovo. É que te estuda, é uma ótima forma de te mandar para o hospital, logo depois, para o cemitério. Porque é um processo digestivo muito pesado. Ok? Então, você pode ter... Opa, cortou aí o som. Peraí. Tira o teu fone, porque alguma coisa com espirro aconteceu aí que... O teu som parou. O... Fala alguma coisa. Não? Bom. Não. Deixa eu só continuar e aí a gente já volta aí para o teu dúvida. No geral, não tem problema você misturar feijão com ovo. Não tem problema... Ah, agora voltou. Pode falar. Agora, o teu som está... Ok. Então, ovo e queijo é melhor não fazer sempre. Ok? Mas a ideia é... Você só mistura feijões entre si. Feijão com cogumelo, tudo bem. Feijão com ovo, relativamente, tudo bem. Feijão com carne, relativamente, tudo bem. Mas, assim, esse grupo, queijo, carne e ovo, todos eles são processos digestivos muito complexos e muito arriscados. Não faz dois ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, quando vai inventar a roda, inventa uma coisa por vez. É muito difícil dar conta. A não ser que o cara seja um triatleta, etc e tal. Mas aí é uma exceção, entende? Então, no geral, se você vai comer um prato brasileiro, né? O PF, o arroz, o feijão, o bife e a farofa, etc e tal. E a salada, não põe nesse bife também o ovo, sabe? Tipo, cara, socorro. Haja a Agni para dar conta daquele semente cola. Ontem eu estava mexendo lá no jardim e tal. E aí, assim, cara que faz pedreiro mesmo, por isso se chama prato de pedreiro, sacou? Porque o Agni dá conta. Mas, no geral, a gente convida de escritório, não. E o último grupo, o grupo vento. É o grupo de todas as coisas verdes. Sendo que as coisas cruas você come quando você está com calor. E não exatamente quando o clima está quente. Quando você está com calor, você come cru. Quando você não está com calor, você come cozido. Ok? Então, esses quatro princípios, eles são as coisas que você vai mastigar. E tem um outro princípio, que é o chamado princípio Akash, que é produzido, normalmente, como espaço. Com a ideia de você comer até um nível que você não se sente empanturrado. Ok? Você vai ver, falando que você tem que botar um de líquido, um de terra. Essas versões mal traduzidas para português, mais atrapalham do que ajudam. A ideia principal é, quando você terminar de comer, esse elemento do Akash, significa que você levantou da tua cadeira, sem se apoiar nela e sem grunhir para levantar. Ok? Sem ser um ogro levantando da mesa. E, depois que você termina de comer, você pode mastigar ou erva doce, ou cardamomo, ou um pedaço do pau da canela, ou cravo, ou gengibre, aqueles gengibres secos. Se você quiser mastigar alguma dessas coisas, para ajudar a sentir que o negócio dá uma digerida, ou, eventualmente, tomar um chá, mas o chá, no geral, é melhor uma meia hora, uma hora, uma hora e meia depois. Ok? Essas coisas ajudam você a ter a sensação de que teu estômago não está excessivamente entupido, que ele não está excessivamente congestionado. Ok? Então, na Índia, as pessoas comem no chão e elas levam a boca para o prato, fazendo com que você comprima o teu estômago, fazendo com que você tenha uma sensação mais perfeita do tamanho do teu estômago. Como a gente come sentado na cadeira, no trono do rei e usa o garfo, a gente perde essa noção, que é uma noção relativamente natural do ser humano de comer abaixando a cabeça. Ok? Então, isso significa que a gente, por nosso hábito de comer ocidental, europeu, a gente perde essa informação que é importante do corpo de você comprimir o estômago enquanto você está comendo. Porque a ideia é que você consegue sentir mais rápido a falta do elemento espaço abaixando a cabeça do que exatamente você comendo, principalmente a gente comendo rápido na rua, etc. E tal. Ok? Então, sobre essa questão do elemento do espaço, é principalmente olhar o tempo. Quando você para de sentir fome, quando você sente que você já não está mais morrendo de fome, quando você sente que a gente já está de boa, esse é o lugar do Ayurveda de você parar de comer. Porque você provavelmente meia hora depois vai falar é, eu comi o suficiente. Eu não fiquei empanturrado, não fiquei com sono, não fiquei cansado, não fiquei detártico, etc. E tal. Ok? Então, existem exceções, tipo a castanha, onde é que está, etc. Se o pepino pode ir para o início ou não. Tem várias considerações extras nesse processo. Ok? Mas a castanha, ela tem o efeito se ela é botada no grupo terra. Ela tem o efeito se ela é botada no grupo água. Ela tem o efeito se ela é botada no grupo fogo. Por isso que eu, no geral, quase nunca falo das castanhas nessa explicação. Ok? Mas, por enquanto, cara, usa as castanhas da forma como você sentir de boa. Que ela é um efeito relativamente menor. A castanha é meio coringa, e ela, dependendo de onde ela entra no baralho, ela acaba tendo um efeito um pouco diferente. Ficou claro? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty, 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 Hariyong. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.